E assim como os humanos, cães e gatos também podem ser acometidos aí por tumores mamários, tá? E acompanha agora na nossa reportagem com Thaís Aureliano um pouquinho sobre esse assunto. Só tá aí. O amor de Natália pelos animais surgiu desde a infância. Desde pequena eu sempre tive um amor muito grande, né, por animais. Meus pais são loucos por animais também. Então, quando eu cresci, só fui desenvolvendo esse amor. Atualmente eu sou estudante até de medicina veterinária. Esse amor, a tendência é só aumentar. Eu faço também resgates, assim. Por exemplo, semana passada tem um gatinho aqui na frente. Eu já peguei, tratei, consegui a adoção pra ele. Então, sempre tive muito amor pelos animais. Por isso, é atenta com a saúde dos bichinhos. Foi assim que descobriu tumores na Golden Luna, na Shih Tzu Bell e em Nina. Mas na Viralata, o problema tinha evoluído para um câncer de mama. O caso foi em 2019. De Nina foi uma cirurgia um pouco mais complexa, porque ela tinha nódulos nos dois lados das cadeias mamárias. Então, ela teve que retirar as duas cadeias mamárias. O ideal é fazer isso em duas cirurgias, por normalmente o animal não ter pele suficiente para conseguir fazer uma cirurgia só. Mas como Nina já tinha tido algumas crias, ela tinha bastante pele nessa região das mamas. Então, foi possível fazer as duas mastectomias nela. Então, foi uma cirurgia bem grande. O pós-operatório foi bem chatinho. Mas ela foi muito comportada. Ajudou muita gente na limpeza dos curativos, no uso da roupinha. Ela também ficou tomando antibiótico, anti-formatório, analgésico. Foram 15 dias intensos, mas deu certo. O outubro é rosa para lembrar da prevenção ao câncer de mama nas mulheres. Mas esse mês também pode ser uma excelente oportunidade para que os tutores levem os seus animais para fazerem check-ups. Muitos, por desconhecimento, não imaginam que principalmente as cadelas também podem ser vítimas de câncer de mama. Tá aí, minha gente, e para falar sobre o câncer de mama em animais, eu convido agora o nosso veterinário Emanuel. Tudo bom? Seja bem-vindo. Maravilhoso. Muito obrigado. Seja bem-vindo ao nosso programa. Fica à vontade, tá? Agora de tarde, né? Pois é. Boa tarde para você, né? Seja bem-vindo aqui ao Tarde da Gente, né? Que não é mais manhã. Mas olha, você trouxe o convidado aí de hoje. É uma convidada? Uma menina. Essa aqui é Maria Flor. Maria Flor. Isso. Maria Flor já veio aqui? Já, já. Outra vez no outro programa? Muito tempo atrás. Uns quatro anos atrás. Eu lembro. Eu lembro. Tempinho, tempinho. E aí, Maria Flor, tudo bem? Seja bem-vinda aqui à Tarde da Gente, viu? Fica à vontade também, tá? Agora, olha, Emanuel, queria saber o seguinte. Vamos lá. Os sintomas. Como é que é os sintomas de câncer de mama em cães e gatos? Explica um pouquinho para a gente. O que é que ele sente? Ele sente alguma coisa? Na realidade, né, o câncer de mama, a gente pode prevenir. Tem uma forma de prevenção, tá? E depois, quando tem, existe a única forma de tratamento, que é a cirúrgica. Em alguns animais, cães ou gatos, podem inflamar, podem sentir dor. O animalzinho fica lambendo bastante os peitinhos dele, a parte mamária, onde está inflamado. Então, é de caso para caso. O gato, o felino, ele é mais agressivo, tá? Certo. Devido a alguns medicamentos que até o próprio proprietário, né, sem conhecimento, muitas vezes, faz aplicações de anticoncepcionais. E aí, pode induzir a ter o câncer de mama também. Como saber se o nosso pet está ou não com câncer de mama? E o que fazer se tiver? Olha, para saber, na realidade, a gente sempre fala para você sempre brincar com o seu cachorrinho. Certo. Cachorrinho e gato. Ficar tocando, brincando com ele. E se você ver algum nódulo pequeno ao lado do peitinho deles, provavelmente já é o início de um câncer de mama. Já iniciou, tá? Existem também os sinais clínicos que nós, médicos veterinários, perguntamos aos proprietários. Que são cios, não é recorrente. O cio normal da cachorra é seis, seis meses. E muitas vezes, pode o câncer de mama vir através também a parte hormonal. E não só, né, a parte genética do animal que aparece também. Certo. Uma outra coisa, bora lá. Existem os tratamentos, assim como para humanos, claro, para os cães. Como é que é feito o tratamento de câncer de mama nos cachorros e nos gatos? O câncer de mama nos cães e gatos, infelizmente, hoje, é como foi a reportagem anterior, tem que ser retirado. Tem que retirar, fazer a cirurgia. Tem que retirar a cirurgia. Após a cirurgia, que muitas vezes é uma cirurgia muito invasiva, você tem que normalmente retirar uma parte da cadeia mamária direita ou à esquerda, tá certo? Em alguns casos, é necessário fazer duas cirurgias pela extensão da cirurgia que é complexa. Não é só três, quatro pontinhos como a castração. Certo. E o pós, ele é... O animal precisa ficar de repouso, nada de pular, antibiótico passamos, anti-inflamatório. E o do felino, ele é mais... Ele atinge normalmente do felino quase toda a cadeia mamária. Então, ela é pior, falamos assim. Tem raças, assim, que tem mais probabilidade de ter ou não tem isso? Pode ser qualquer tipo de cachorro? Pode ser tipo de qualquer cachorro. A partir dos seis, sete meses, é o que a gente vê que pode acontecer. Mas, normalmente, os tumores de mama são mais em animais idosos. Certo. A partir de sete, oito anos, vivem bastante animais idosos. Foi como a reportagem dela falou. Sim. O cachorrinho dela já é idosa para fazer isso. Uma das formas de a gente evitar, que eu falo para todo mundo, que é o que Maria Floé, desde sete, oito meses, ela é castrada. Certo. Porque existe também o tumor de mama hormonal, que a gente sempre fala que quando ela entra no cio, aumenta os peitinhos ou, se não, tem alguns nódulos. E isso podemos evitar com a castração antes de acontecer isso. E a castração é boa porque evita muitas doenças também, né? Isso, evita várias doenças. Infecção de útero e tumores de mama. E prolonga também a vida do animalzinho, que hoje os cães vivem 14, 15, 16 anos, muito fácil, também com os cuidados que nós temos hoje em dia. Os exames que eles têm que fazer para poder saber, diagnosticar? Os exames, os pré-operatórios, que a gente sempre fala, hemograma, função renal, função hepática, saiu básico. Pode fazer também biópsia local, igual a um ser humano, faz o histológico para a gente e qual a gravidade, qual o estágio que ele está, tá? E depois que retirar as mamas, fazemos também no pós uma citologia ou uma histologia para ver se pode ter metástase também. E vai para os outros órgãos, não fica só na mama, em si vai para a parte pulmonar. Vamos lá. Teve aí o câncer de mama, para a gente encerrar aqui. Ele pode ter depois, depois que fizer a cirurgia, retirar tudo mais. Pode vir até em outras regiões? Se for, a gente fala benigno, não, é mais difícil, porque você vai retirar a cadeia mamária, tá? É por isso que a gente faz o estadiamento. Depois que você retira o câncer, a gente manda para o laboratório uma pecinha, faz o histológico, para a gente saber o estadiamento do animal. Se for maligno, pode aparecer outros tipos também de câncer, não só de, em outros lugares, não só de mama. Olha aí, viu? Muito obrigada, doutor Emmanuel, por você ter vindo aqui esclarecer um pouco mais sobre esse assunto. É muito importante que você também tenha aí seu cãozinho, seu pet em casa, seja cachorro, seja gato, as gatas e as cadelinhas precisam também de cuidados. Então tem que estar observando, principalmente, porque tem essa fase do cio, né? Do cio, isso. E aí aumenta um pouco, aí você já fica meio assim. Mas é normal. A gente, quando está naqueles dias, a gente fica tudo meio chato e tal, mesma coisa, as cadelinhas também ficam, né? Dessa forma. Mas, olha, obrigada, viu, doutor Emmanuel? Eu agradeço. Volte mais vezes aqui no nosso estado da gente. Foi um prazer te receber. Muito obrigado. Foi muito bom ver. Vim aqui novamente, né? E agora que hoje eu tenho uma clínica 24 horas, desejar ir lá, visitar, aparecer. Fica no Bersa, né? Fica no Bersa ainda, quase na frente do Cidade Viva, tal, que é o Pet Sivetes. Muito obrigado por aparecer aqui novamente, né? E se precisar, estarei aqui sempre à disposição. Pra ajudar. Obrigada mesmo, viu? De nada. Ei, princesa. Oi, Maria. Oi, Silvio, Maria Flor. Arrasou. E olha, gente, vem cá.